É inacreditável a atitude de Zenete Cristiano no show do rodeio de Mirassol, rapaz! Eu vou mostrar tudo isso pra vocês, roda a vinheta! São quatro momentos incríveis, o último é sensacional, roda a vinheta. A madrugada acabou, eu passei de novo pra noite acordado... Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando o dedo no like aí, se você gosta do Plaza Neto e Cristiano como eu. E também se você gosta do TV, meu sertanejo e quer ver este canal chegando em muito mais pessoas, aumentando a família aqui do TV, meu sertanejo. Em breve, a gente vai anunciar muitas novidades aqui pra vocês, cenário novo, programas ao vivo e tudo mais. Vai ser sensacional. Bom, já deixa o dedo no like aí, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Se eles ultrapassarem essa meta de like, pela atitude, inclusive, do Zeneto e Cristiano, vai ser bom demais. Bom, turma, o primeiro momento aí do Zeneto e Cristiano é em relação a caminhão. E caminhão sempre remete a modão, muita música boa. Então, antes de a gente anunciar aqui os motivos do Zeneto e Cristiano arrebentarem aí no rodeio de Mirassol, a gente tem que mostrar essa música aqui pra vocês. Deles, Éder e Vando, na música Sol, Cadê o Meu Amor. Bom demais aquela moda de representatividade, né? Da música clássica sertanejo, principalmente que é de rodeio, gosta demais desse tipo de moda, né? Quem também não é, né? Vou colocar o link da música deles aqui abaixo também. Confere o trechinho da moda. Agora o sol já raiou. É atrevido, veio no meu parque entrando. Oh, tô... Bom, turma, já vamos falar deles agora, né? Zeneto e Cristiano. Inclusive, forte abraço aí pro Zé. Forte abraço aí pro Cristiano. Ô, Zé, vamos fazer uma parceria lá no Instagram, né, velho? Vamos que vamos. Bom, turma, vamos falar deles, que pra mim eu já falei pra vocês, os caras mais resenhas aí. É eles, Zeneto e Cristiano. E eles arrebentaram aí pro rodeio de Mirassol em quatro fatores, quatro motivos eu vou mostrar pra vocês. No primeiro, já vamos mostrar aqui, eles foram pro rodeio de Mirassol de carreta, de caminhão. Então, pra quem não sabe, o Zeneto, ele é apaixonado aí por caminhões, né? Inclusive, ele tem um Instagram só sobre caminhão, né? Muito legal esse partido, podemos dizer, que o Zeneto leva aí de defender os caminhoneiros, que é uma das classes mais, como podemos dizer, desvalorizadas aí do Brasil, né? E eles que fazem movimentar mesmo. E se eles quiserem parar o Brasil, eles param, não é verdade? Como vocês viram aí, alguns anos atrás. E o Zé, inclusive, ele comprou uma carreta. E é muito engraçado, o Zeneto, ele anda pela cidade de carreta. O povo acena pra ele. E ele foi de carreta para o rodeio de Mirassol, que inclusive é perto da casa dele ali. Vocês viram aí, muito engraçado o Zeneto, pelo amor de Deus. O segundo motivo do Zeneto e Cristiano terem surpreendido a todos, foi quando eles fizeram um churrasco em cima do palco. Eu já vi essa cena em outro lugar, né? Com o Gustavo Lima. E eu acho legal essa referência, e principalmente a dupla, gravar uma história muito importante em uma cidade, né? Inclusive, por exemplo, se fosse eu, no próximo DVD do Zeneto e Cristiano, faria lá no Mirassol, velho, né? Pô, imagina que louco, a galera abraçou eles de um jeito. Neste momento, confere aí. Corta um pedaço ali. Alguém quer um pedaço de carne assada aí? Escuta o cheiro desse trem. No! No! No terceiro, é sobre os ingressos, né? O Zeneto e Cristiano bateu o recorde de público no rodeio de Mirassol. E isso é algo a se chamar a atenção, até porque outras duplas grandes passaram por lá e não conseguiram fazer este efeito que o Zeneto e Cristiano fez. Isso mostra muito a identidade que o público tem com a dupla, né? Não sei quantas pessoas não revelaram a quantidade de pessoas, mas você conseguia perceber ali que estava 100%. Não cabia um espacinho ali pra uma pessoa pra dançar, né? Foi sensacional. Confere aí algumas partes do show. E o último momento é... Que o Zeneto e Cristiano, eles acabaram decidindo em doar 100% do cachê e de quanto bateu de porta ali. Porque, assim, turma, normalmente cachê é o valor e o que bate na porta ali de ingresso é totalmente, tipo, surreal. Às vezes, principalmente quando bate recorde de público. Então, o Zeneto e Cristiano decidiram doar 100% da portaria aí do rodeio de Mirassol para o hospital de base de Mirassol. Inclusive, ali, as diretoras, eu acho que estavam ali no palco, né? Ficaram... É muito legal. A surpresa delas, a felicidade delas, né? Porque elas sabem como isso é importante, já que se você for depender da prefeitura, depender do estado, é muito complicado, né? Então, confere aí o momento que o Zé falou que eles irem doar 100% da portaria aí do rodeio de Mirassol. De recorde de público, eu não sei quanto milhão tem de porta hoje que a gente fez aqui. Mas eu e meu irmão, a gente não quer um centavo do dinheiro que vai caber aqui hoje. Eu quero que tudo que for pra Zeneto e Cristiano seja revertido ao hospital de base, que é um dos hospitais que mais atende aqui na nossa região. A gente sabe que o HD atende o Brasil inteiro, principalmente a nossa região, né? Então, você tratou tanta gente da nossa família com tanto carinho lá, tantas pessoas que precisaram durante a pandemia, que a gente queria fazer isso. Eu não sei ainda quanto deu de porta. Sei que foi recorde público e passou de milhão, mas o que deu, eu não quero um centavo. Eu não quero um centavo, o jogo do programa não deu um centavo. E aí, turma, o que vocês acharam aí dos momentos aí do Zeneto e Cristiano no rodeio de Mirassol? Então, achei fantástico. Eu sou fã da dupla Zeneto e Cristiano, sou fã do Zeneto e do Cris. Duas pessoas que, todos os momentos, sempre me trataram muito bem. Inclusive, forte abraço pro Dudu Oliveira, que é o produtor de estrada e produtor musical deles. O Gê Nilson, o Gê-Gê, o Rubens, violonista. Forte abraço pro Gil também. Todo mundo do Zeneto e Cristiano, é uma das equipes mais gente boa, assim. Sempre me tratou muito bem, sempre me recebeu muito bem. Inclusive, muito obrigado aí a todo mundo. Marquinho também. Zeneto e Cristiano, está no meu coração. Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado. Hoje ainda tem vídeo novo aqui no canal, então corre aqui mais tarde no canal, tá? Fum! Tchau, tchau, tchau. E aí